Música Ao vivo é muito melhor O Brasil da mostra de sua capacidade para a realização de grandes eventos Quinto Jogos Mundiais Militares Os Jogos da Paz Um evento que vai entrar para a história do esporte mundial Participe Venha torcer de 16 a 24 de julho no Rio de Janeiro